É muita navalha na minha carne, é muita gente pra me surrar Muitas lambadas nas minhas costas, é uma grande guerra pra me tomar É muito bicho de paletó, estão de tucaya pra me pegar A maldade é grande, Deus é maior, abre caminho pra eu passar Lindo demais da Cora!